Vamos cumprimentar os irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus Nós estamos na 27ª aula Estamos estudando o livro de Apocalipse Hoje é o capítulo de número 17 Estamos na 27ª aula, no capítulo 17 O capítulo 17 e o capítulo 18 Nós estamos estudando sobre a queda da grande prostituta A queda da Babilônia E hoje nós estudaremos o capítulo de número 17 Lembrando que o capítulo 18 também fala sobre a queda da grande prostituta Deus abençoe os irmãos internautas que estão nos assistindo agora Vamos lá para o versículo de número 1 Apocalipse capítulo 17 Diz assim E veio um dos sete anjos Que tinham as sete taças E falou comigo dizendo Vem, mostrateei a condenação da grande prostituta Que está assentada sobre muitas águas Que está assentada sobre muitas águas Queridos, o interessante do capítulo de número 17 De Apocalipse Que o anjo do Senhor Que convida João Ele disse Vem E eu vou te mostrar A condenação da grande prostituta Então ele vai levar a João Para mostrar a João Em uma visão A queda A queda E também A o julgamento Da grande prostituta Quem é esta grande prostituta? O interessante do capítulo 17 É que o anjo Ele vai dar interpretação Do que ele fala inicialmente Então O versículo de número 1 Nós iremos aí Ir no versículo 15 E vamos ver a resposta Que o próprio anjo Vai dar Para João É no versículo 15 No versículo 1 Nós lemos que A grande prostituta Que está assentada Sobre muitas águas Então vamos ver o que o anjo diz Quem é esta grande prostituta? E o que significa Assentada Sobre muitas águas? O versículo de número 15 Diz assim E disse-me As águas que vistes Onde se assenta A prostituta São povos Multidões E nações E línguas Então O versículo de número 1 É interpretado No versículo de número 15 Porque o próprio anjo do Senhor Vai dizer para João O que significa Estas águas Que ela Está assentada Sobre ela Ela diz Que essas águas São multidões São povos São nações Verdadeiramente São É Povos De muitas línguas São multidões Que ela Está Assentada Ou seja O que Significa É que Esta Mulher Esta Prostituta Ela está Assentada Sobre muitas águas E estas águas É interpretada Diretamente Pelo anjo Dizendo que São as nações São os povos São as línguas Que Esta mulher Está assentada Ou seja Está reinando Sobre estes Povos Quem é Esta prostituta Quem é Esta grande Prostituta A prostituta É A Babilônia Como nós Dissemos aqui Na aula Anterior Para Esmiuçar Melhor Acerca Desta prostituta Nós iremos Ver o versículo De número 2 Que diz o seguinte Com a qual Se prostituíram Os reis Da terra E os que habitam Na terra Se embebederam Ou se embebedaram Com o vinho Da sua prostituição Ou seja Esta Prostituta É a falsa Religião Esta prostituta Ou esta mulher É como se fosse Ou como se fosse Não É Verdadeiramente A noiva Do diabo A noiva De satanás Porque nós Vemos que Desde o início Satanás Procura A Imitar Deus Satanás Ele procura Verdadeiramente A Fazer O que Deus Fez De forma Ao contrário Nós Vemos que A besta É o Anticristo Ou seja Nós Vemos que Satanás Em vez De Na verdade De se mostrar Como Satanás Ele vai Ele vai Mostrar Se Como Cristo Como se Ele fosse O Cristo Nós Sabemos Que Não é O Cristo Mas que É o Anticristo Ele quer ser Igual A Cristo Mas não É Então Ele é Quem? O Anticristo E quem É a Prostituta? A Prostituta É a Igreja De Satanás É a Noiva Do Anticristo É a Noiva Do Diabo Da Forma Que Cristo Aleluia É O Noivo Da Igreja E a Igreja É a Noiva De Cristo Esta Prostituta Esta Mulher Ou seja Esta Babilônia Ela É Verdadeiramente A Noiva Do Anticristo Se Não Vejamos No Versículo 2 Que Diz Que Esta Prostituta Ela Prostituiu Com os Reis Da Terra E Ela Prostituiu Também Com os Que Habitam Na Terra E Ela Fez Ela Embebedou Essas Pessoas Com o Vinho Da Sua Prostituição O Que Que É Prostituição O Que Que A Bíblia Quer Dizer Com Prostituição Quando Nós Vemos A Bíblia Falar Sobre Adultério Sobre Prostituição No Sentido Aqui Desta Mulher A Bíblia Está Falando Não É Relacionamento Sexual A Bíblia Está Falando Em Um Relacionamento Ilícito De Um Povo Para Um Deus Pagão Quando O Povo De Israel Pecava Contra Deus E O Povo De Israel É Se Ajuntava Se Com o Mundo Fazia Adorava Outros Deuses Deus Dizia Que Israel Estava Adulterando Por Que Adulterando Porque Se Um Casal Eles São Casados E Se Houver Uma Traição É Um Adulterio A Mesma Coisa É O Povo De Deus Se O Povo De Deus Que É Noivo É Noiva De Cristo Vier Pecar Contra Cristo Está Adulterando Está Se Prostituindo Contra Cristo E Nós Vemos Que Israel Quantas E Quantas Vezes Israel Adulterou Contra Cristo Ou Se Adulterou Contra Deus Quantas E Quantas Vezes Israel É Verdadeiramente Adulterou Contra O Senhor Adorando Outros Deuses Ou Se Ajoelhando A Outros Deuses Isto É Adulterar Contra Deus É Prostituir É Fazer O Que Não É Lícito E Nós Vemos Aqui Que Verdadeiramente Esta Prostituta Ela Tem As Características Ao Contrário Da Noiva De Cristo Tudo Oposto Tudo Que Verdadeiramente A Igreja De Cristo Faz Ela Faz Opostamente Diferente Da Noiva De Cristo A Noiva De Satanás É O Contraste Tudo Que A Noiva De Cristo Faz Corretamente Para Servir A Deus Para Adorar A Deus Para Se Entregar Ao Senhor E Para Morar Nas Nações Nas Mansões Celestiais A Prostituta A Noiva De Satanás Faz Ao Contrário Então Queridos Escute Só O Que Eu Quero Dizer Para Vocês Que Tão Importante É Esse Capítulo 17 18 E Nós Vermos A Queda Desta Babilônia A Queda Desta Prostituta Nós Vamos Ver Que Verdadeiramente Esta Prostituta É Uma Igreja Apóstata Uma Igreja Que Se Apostatou Se Da Fé É Uma Igreja É Um Povo Que Serve A Satanás É Um Povo Que Está Selado Por Satanás É Um Povo Que Está Totalmente É Igreja De Satanás Essa Prostituta Aqui É A Adúltera Que Adulterou Contra Deus Então Como Satanás Tudo Que Ele Faz É Imperfeito Então Ele Vai Adornar A Sua Noiva Das Imperfeições Ela Vai Adornar A Sua Noiva De Tudo Que Não Presta De Tudo Que É Contra Deus De Tudo Que É Contra O Senhor É Esta Que São As Características Da Noiva De Satanás Vejamos Versículo 3 E Levou-me Em Espírito A Um Deserto E Vi Uma Mulher Assentada Sobre Uma Besta De Escarlate Que Estava Cheia De Nomes De Blasfêmia E Tinha Sete Cabeças E Dez Chifres Olha E Vi Uma Mulher Sentada Sobre Uma Besta Quem É A Besta Quem Lembra Quem É A Besta A Besta É O Anticristo E Vi Ela Sentada Sobre Uma Besta De Co Escarlate Que Estava Cheia De Nomes De Blasfêmias E Tinha Sete Cabeças E Dez Chifres Nós Vemos Aqui Que Esta Prostituta Esta Mulher A Boca Dela Está Cheia De Blasfêmia Blasfêmia Contra Quem Blasfêmia Contra Deus Porque É Isso Queridos Que A Igreja Que Não Serve A Deus É O Que Está Fazendo Está Prostituindo Está Duterando O Que A Igreja Que Não Serve A Deus O Que Está Fazendo É O Contrário Do Que Deus Quer Que Nós Façamos Est Do Um Povo Na Terra É o que faz parte da igreja apóstata Quem é essa igreja apóstata? A igreja apóstata são todas as religiões Todas as igrejas Que não servem a Deus Ou que camufla servir a Deus, mas não servem a Deus Às vezes nós pensamos que Existem vários tipos de povos Não, é dois povos, dois tipos de povos Um É aquela que faz parte da igreja apóstata Que é verdadeiramente Todas as religiões Que não servem a Deus Mas que camuflam Ela faz parte dessa igreja apóstata Este é o primeiro povo E este povo é um povo que já está condenado A ir para o inferno Se continuar com as suas práticas Nos dias de hoje ainda há tempo De muitos voltarem, de muitos se arrepender Hoje Mas naquele grande dia não haverá mais jeito Essa prostituta ela vai ser Julgada Ela vai cair E nós vamos falar aqui mais característica Desta Desta mulher Desta prostituta Agora vejamos bem Qual é o segundo? A segunda é a igreja verdadeira A igreja de Cristo A igreja que vai morar no céu Irmão, não existe mais outro tipo de povo Existem esses dois tipos de povos na terra Um que vai morar no céu E outro que vai morar no inferno Não tem outro caminho Tome nota disso Tome nota disso Só existe dois tipos de povos na terra Um que vai para os céus Que é esse que nós estamos seguindo E outro que vai para o inferno E outro que vai para o inferno Olhe bem Olhe o versículo 4 Ainda falando da mulher E a mulher estava vestida de púrpura E de cor Ou seja De púrpura E de escarlata O que que é escarlata? Vestido de púrpura Escarlata Está querendo dizer? Estava vestido de púrpura Quer dizer roupa fina Roupa granfina Roupa chique Escarlata Escarlata quer dizer o que? Vermelho Ou seja Essa mulher estava vestida De púrpura E de escarlata O que está Aqui dando para entender É que Esta mulher A prostituta Ela tem As suas características Nas suas roupas É uma roupa diferenciada Enquanto a igreja de Cristo Está vestida De roupas Resplandecentes Brancas Mais alvas do que a neve Aleluia Só tem um glória a Deus ali Enquanto a igreja de Cristo É totalmente diferente É oposta A igreja apóstata Enquanto está vestida De roupa branca Limpa Aqui a igreja satânica O povo Que está caminhando Para ir para o inferno Ela tem as suas vestes Também De cor escarlata Vermelho Ou seja Essas pessoas Que servem Irmãos A moda do mundo Vocês pensam que Não existe A ditadora Da moda Do inferno Satanás Ele dita O que o povo dele Tem que usar Satanás Ele dita Como é que ele quer Que a sua igreja Anda Satanás Ele dita Ele exige Ele Ele quer Colocar Um cabreço Para que a sua igreja Ou seja A sua noiva Que aqui Identificado para nós É prostituta Vista As vestes Que ele quer Que elas Que ela veste Quando a gente fala Quando nós estamos falando De noiva Nós estamos falando De um povo De uma forma em geral Que serve a Satanás E muitos Estão em muitas igrejas E inclusive Dentro das igrejas Pentecostais Neopentecostais Igrejas Batistas Presbiterianas As igrejas De uma forma em geral Pode ter E pode conter Dentro delas Pessoas Que fazem parte Da igreja Apostapa Igreja de Satanás Por que? Porque veste como ele quer Anda como ele quer Fala como ele quer Obedece ele Em tudo Então veste Tem as vestes Que ele quer vestir E nós vimos aqui Que essa veste aqui É uma veste Que chama atenção Vermelho Você sabe Que se chega uma pessoa É Se chega uma mulher Vamos colocar aqui uma mulher Uma mulher Entra Na igreja Ou em qualquer lugar Que você vê E você olha para ela Está vestida Uma roupa toda vermelha Até o sapato É vermelho E a roupa toda vermelha Ela vai se destacar No meio de todo mundo Todo mundo Você vai olhar logo E vai ver Vai perceber Vai destacar Por que? Porque Aqui Essa 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 Noiva de Satanás Essa prostituta Essa dútera Essa Babilônia Ela quer aparecer Ela quer dizer Não, cheguei Estou na área Ela é identificada Pela roupa que veste Irmãos Diga comigo Aqui Verdadeiramente Claro Claro que isso aqui É um simbolismo Mas Imagine comigo É verdade Ou não é Que na escola No trabalho Na rua Que você sabe Quando você olha Para a veste Você sabe Ou não sabe Quem faz parte Da igreja de Cristo E quem faz parte Da igreja de Satanás Você sabe É verdade Ou não é Então Agora Vereis A diferença De quem serve A Deus E de quem não serve Abacuque A gente vê A diferença De quem serve E de quem não serve Irmão Em tudo Você olha Dela de cima Embaixo E você vai ver Você conhece E aqui Está falando E a mulher Estava vestido Vestida de púrpura Roupa fina Roupa da Roupa finíssima E de escarlata Agora Olha para você ver Adornada Com ouro Estão me ouvindo? Olha as características Dela Ela estava Totalmente Adornada De ouro Para chamar Atenção Eu não sei Por que Irmãos Não sei Por que Que as vezes Tem crentes Que através Das suas roupas Do seu adorno Você sabe O que acontece Você está entendendo O que é adornar Não está? Que é que no seu Adorno Mostrar para as pessoas Chamar a atenção Das pessoas O seu O seu Estava adornada Com ouro Agora Olha para você ver Ela estava adornada Com ouro Por que diz ouro? Ouro Quer dizer Que é algo precioso É algo que chama Atenção É algo que leva Para você olhar É algo que leva Para você observar Enquanto Enquanto A igreja De Cristo É simples Como a pomba A de Satanás Não Ela é cheia De adornos Ela é diferente Toda adornada De ouro Ouro No braço Ouro No pescoço Ouro Na orelha Ouro Na perna Toda adornada De ouro Ouro Para todo lado A igreja de Cristo Não precisa de adorno Não meu irmão Sabe por que? Porque nós não precisamos De ouro Para Brilhar Nós temos o brilho Do Espírito Santo De Deus Na nossa vida Aleluia Você quer brilhar? Não precisa de joias Preciosas De ouro Aleluia Porque o adorno Do crente É o Espírito Santo Na vida dele Seja simples Minha irmã Seja simples Meu irmão Ah, mas eu preciso De me emperequetar Eu preciso De pintar A beirada dos olhos Eu preciso De pintar a banca Eu preciso De pintar as bochechas Eu preciso De pintar as unhas Eu preciso De me adornar Eu preciso De dizer Que eu cheguei Eu preciso Que as pessoas Olhem para mim E dizem Meu Deus Que unha bonita Meu Que brinco é este Oh Que colar é este Que que é isso Que pulseira é esta Igreja de satanás Igreja de satanás Adornada Cadê os glórias Irmãos O símbolo A igreja É simples A igreja de cristo É diferente Aleluia Da noiva De satanás Aleluia Irmãos De quem Que se a prostituta Se veste Irmão Como é Que a prostituta Se veste Como é Que uma prostituta Se veste Como é Que a prostituta Anda Adornada Ela quer Chamar a atenção Ela quer Chamar as pessoas Ela não tem Brilho próprio Está arrasada Está acabada Está destruída Então o que que ela faz Então ela se adorna Ela se prepara Ela quer Chamar a atenção Para a prostituição Olha a diferença Da igreja de cristo A igreja de cristo É totalmente Diferente É simples 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 como uma pomba Olha para a pomba Irmão Veja como ela É tão simples Pastor Mas eu preciso De um brilho Irmão Passa meia hora De joelho Orando Ou então uma hora Pastor Olha Eu preciso mesmo Irmão Põe o rosto No chão Uma hora Passa um dia de ginjum Você vai ver de noite O rosto está brilhando Aleluia 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 A igreja de cristo É diferente Irmãos Eu tenho que aproveitar O momento Aleluia Em que nós Estamos aqui Aleluia Vendo Como é a prostituta A noiva De satanás Vamos continuar Adornada Com ouro E também Com pedras O que Preciosas Adornada De ouro Olha a prostituta Como é que ela se Que ela se Ela se Apresenta Pedras preciosas Para chamar Atenção Para mostrar Imponência Para mostrar Poderinho Como ela é Poderosa Mostra imponência Poder Arrasei Eu vou chegar lá Eu vou arrasar Eu vou entrar Eu vou arrasar Eu vou Eu cheguei Com a imponência Aleluia A igreja de Cristo Irmão Nunca quer aparecer Aleluia Quem faz parte Da igreja de Cristo Aleluia Não quer nada Dessas coisas Porque na verdade Quem quer Quem tem que aparecer É o Espírito Santo De Deus Na nossa vida É o brilho De Deus Aleluia Do seu Espírito Que tem que aparecer Em nós Caminhar Para ir para os céus Adornada com ouro E com pedras Preciosas São características Agora olha Hipérolas Você está marcando A tua Bíblia aí Meu irmão Hipérolas Hipérolas Característica de quem E a mulher Estava vestida De púrpura De escarlata E adornada Com ouro E pedras Preciosas E pérolas Imponência Poderio Poderio Olhe para mim E me julga Por aquilo Que eu tenho Não por aquilo Que eu sou Você sabia Que hoje Existe igrejas Que querem mostrar Imponência No poder Do dinheiro Querem mostrar Imponência No poder Na autoridade Das pedras Preciosas Do ouro Querem mostrar Imponência Nas pérolas Olhe para cá Eu vou te falar Qual é o adorno Da igreja Está bem? Vou dizer para você Qual é o adorno Da igreja Sabe qual é o adorno Da igreja? São os dons espirituais Que é o adorno Da igreja Você sabe qual São os adornos Da igreja? São os frutos Do espírito Bondade Benignidade Amor Temperança Longanimidade Esses são os adornos Da igreja Como Ele é bom Como ela é boa Como ele é benigno Como ele é longânimo Como ele é bondoso Esses são os adornos Da igreja Porque os adornos Não vem Não é pular de fora Os adornos Da igreja Está pular de dentro E que reflate Pular de fora A prostituta Se veste E se mostra É assim Pastor Isso aqui Não é no final? Sim Quando no final Ela fosse apresentar de verdade Mas esta igreja Aposta Já está viva na terra hoje Ela só vai Apresentar Só quando a igreja De Cristo Subir Ela não será Chamada de prostituta Ela não será Chamada de adúltera De Babilônia Não Como é que ela vai ser Chamada A noiva Do Cristo Falso Ela vai ser chamada De noiva Adornada Com tudo Que não presta Porque tudo Irmão De Satanás Satanás Quer imitar Deus em tudo Mas fazendo tudo Ao contrário Por exemplo O sexo É uma coisa maravilhosa É verdade ou não é? Os casados aqui Sabem que o sexo É uma coisa maravilhosa E quem foi Que fez o sexo? Foi Deus Só que o que Que o diabo fez? Transformou o sexo Dizendo Ah não precisa casar Você pode ter Relação sexual Sem casar Ou você pode ser casado E pode ter relação sexual Com outras mulheres Ou com outros homens Ele banaliza tudo E ele faz tudo Que é tudo ao contrário Do que Deus fez Porque tudo que Deus fez É bom É maravilhoso E ele veio Distorcer Tudo Agora Paz Irmãos A parte cedo O versículo Diz o seguinte E tinha na mão Um cálice De que? De ouro Olha como que a mulher Está toda adornada E agora com o que? Com cálice Na mão de ouro Imponência irmão Poder Que mulher poderosa Que noiva poderosa Toda adornada Toda adornada De ouro De pedras preciosas Verde escarlata E agora com Um cálice de ouro Na mão É muito poder Não é assim que as pessoas Querem ser vistas Por aí Agora veja o que Que estava dentro Do cálice Leia aí Cheia de que? Cheia de que? Abominações E da imundícia Da sua prostituição O cálice Na verdade é de ouro Mas o interior É o que? Podre Você sabe o que Significa irmãos? Significa Fachada Pular de fora Ouro Reluzente Mas pular de dentro Abominação Prostituição Pular de dentro Verdadeiramente Uma imundícia Esta é As características Da prostituta Da noiva De satanás E pasme vocês Queridos Que tem muitas pessoas Em igrejas sérias Fazendo parte Já desta igreja Apóstata Nós estamos vivendo Nos últimos Dias Da igreja de Cristo Na terra E esta igreja Aleluia De Cristo Que vai morar No céu É tudo Que é Ao contrário A prostituta É tudo Que é Ao contrário A noiva De satanás A noiva De satanás Verdadeiramente Aleluia Quer se misturar Com a igreja Atrapalhar a igreja Arrastar pessoas Da igreja de Cristo Para servir Satanás Para ficar No copo Dela A mulher Está toda adornada Toda bonita Toda linda Toda aparente Ela está arrasando Todo mundo Está vendo Ela está se aparecendo Em tudo Só simbolicamente Para você entender O que é A igreja de satanás Essa prostituta No mundo inteiro Está adornada De ouro Adornada De pedras preciosas De pérola Mas agora Ela vai se revelar O copo A taça É de ouro Só que dentro A imundícia A imundícia Prostituição Por dentro Está as abominações Tudo que não presta É o que ela está tomando É daquilo que ela está se alimentando Por fora só é fachada Meu irmão Minha irmã Nós Já estamos Observando Que É dessa forma Nós podemos ver Essa igreja Hoje Já no mundo Por isso Que a palavra Diz assim Sai dela Povo meu Sai dela Povo meu A palavra De Deus Nos mostra Pedindo o povo De Deus Para sair da Babilônia Irmão Sai dela Povo meu Porque tem muitos Cristãos Que está vivendo Na falsa igreja E está lá Em Mateus Capítulo 24 Jesus diz Que no final Muitos Se apostatariam Da fé Iria se apostatar Da fé Irmãos Olhe para cá Deixa eu dizer uma coisa Para você Eu fico Aterrorizado Como Satanás Engana Tantas pessoas Que estão Até dentro Da igreja Tem o livro Sagrado Na mão Tem uma boa Palavra Na igreja Tem uma boa Orientação Espiritual E Satanás Consegue Contornar Consegue Misturar Consegue Fazer a pessoa Beber Este cálice Aqui O cálice Da malvinação Ou a imundícia Que está dentro Deste cálice Deste copo Desta taça Como as pessoas Podem Se enganar E as vezes Dentro de uma igreja Séria Quantos estão Apostatando Da fé Eu tenho 43 anos De idade Escute que eu vou te falar Que é muito sério Eu tenho 43 anos De idade E eu tenho 21 anos De ministério 43 anos De idade Eu nasci Creio no evangelho 43 anos De crente E 21 anos Que eu faço a obra De Deus Eu nunca vi Desses 21 anos De ministério E de 43 anos Que eu sou crente Eu nunca vi Um crente Pentecostal Sair de uma igreja Pentecostal Para ir para uma igreja É fria Nunca Aleluia Isso De um ano Para trás Nós estamos Vendo hoje Irmãos Crentes Sair de igreja Pentecostal Que fala De oração Que coloca O povo Para orar Que coloca O povo Para buscar A Deus E pessoas Procurando facilidade Eu nunca vi isso Eu já vi Pessoas desviar E ir para o mundo Agora sair E ir para a igreja Fria Não Pentecostal Eu nunca vi isso Não Nunca vi Na minha vida Eu estou Aterrorizado Com isso Uma pessoa Que falava Em línguas Estranhas A pessoa Que falava Em mistério Com Deus A pessoa Que orava Que chorava Aleluia Que no pé Do altar Se derramava Dizer Não, não, não Não é isso Que eu quero mais Para a minha vida Está tudo errado As línguas estranhas Que eu falei Não sei porquê Que eu falei As vezes Que eu me alegrei E que eu sentia A praia de Deus Eu não sei Porquê eu fiz isso Como irmãos Imagine isso Nós estamos Vivendo O tempo Do fim As pessoas Procurando Facilidade Querem continuar Sendo crente Não Eu não quero Satanás Não Claro Meu filho Minha filhinha Satanás Não vai aparecer Para você Com dois chifres Aleluia Bem afiado E com um garfo Aleluia Pegando fogo Na mão Para te ferroar Não Ele vai te enganar Como irmãos Imagine um negócio Desse Nós estamos vivendo Nos últimos Dias da igreja Na terra Satanás está lutando Batalhando Para arrancar As pessoas Da igreja Para tirar As pessoas E levar Para a igreja Apostata Ou Apóstata E as pessoas Estão cegas Salvação Fogo Poder de Deus Espírito Santo Oração Não Não quero mais isso Para minha vida Quero um negócio Mais fácil Não estou aguentando Mais esse barulho Vou repetir isso Não estou aguentando Mais esse barulho É muita barulhada É muita palhaçada Desse povo Os pentencostais A prostituta Estava cheia De blasfêmia Cheia de blasfêmia O que você Mais vai achar No céu É barulho O que vai achar No céu É barulho Irmão Aleluia Quem não está preparado Quem não quer Aleluia No céu É barulho A Bíblia diz Que os querubins Os serafins É de dias e de noite Dizendo Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Dia e noite Dizendo que Ele é santo A glória no céu Irmãos É grande O céu não é monótomo O céu não é Um lugar De silêncio Todas as vezes Que nós vemos E nós lemos aqui No capítulo 4 E nós vimos aqui O céu Como que é o céu Ancião Descendo das suas cadeiras Tirando coroa Da cabeça E se inclinando Diante dele Aleluia É o céu É o céu É o céu Meu irmão Meu irmão Presta atenção O que o diabo Está fazendo Com muitas pessoas Aderindo as pessoas A sua igreja Vou dizer mais uma coisa Para você Vou dizer mais Para você Aqui uma coisa Acredite no que Esse homem Está dizendo Para vocês E eu Aqui Que estou levando Essa igreja Lutando com Essa igreja Contra o pecado Eu desafio Qualquer pessoa Eu desafio Na palavra De Deus Dizer Que as minhas Palavras Estão erradas Igreja Que não ora Pastor Que não ora Levita Que não ora Não tem comunhão Com Deus E está caminhando Para ir Para o inferno Pastores Que tem igreja Só como comércio Para receber O seu salário Estão caminhando Aleluia Para ir para o inferno E levando Mais um muncado De gente Também para o inferno Só que existe Irmão Cliente Para essas coisas Às vezes Cliente Vanderson Martins Tem cliente Tem pessoas Que estão procurando Facilidade Quando o negócio Aperta muito Ele vai afastando Vai afastando Eu disse aqui Um dia na igreja A coisa Quando vai apertando A palavra Vai pegando A pessoa vai pulando Pula para a cadeira Detrás Vai pulando Pulando Daqui a pouco Está lá na cadeira Na última cadeira Daqui a pouco Não está mais na última cadeira Tem pé Lá na parede Do fundo Daqui a pouco Escapole Aí vem com as mentiras Esfarrapado Tanta coisa Que eu ouço Irmão E agora Nesses últimos dias O pastor Tem que estar Muito bem Preparado Mais preparado Ainda Porque E na sua testa Estava escrito O nome Mistério A grande Babilônia A mãe das Prostituições E abominações Da terra Está escrito em letra maiúsquia Na sua bíblia? Está? Olha para você ver Mistério A grande Babilônia A mãe Das prostituições E abominações Da terra Irmãos Escutem aqui Olhem para cá Agora Você viu que tem escrito Tenta grande Na sua bíblia Não é? Irmãos Está na cara Está escrito Na testa Da Babilônia Quem ela é Hoje em dia Nós podemos Identificar Esta igreja E na sua testa Estava escrito O nome Mistério Por quê? Essa igreja Apóstata Está escrito Nela Mistério Coisas que As pessoas Que são atraídas Não enxergam É mistério A grande Babilônia A mãe Das prostituições E das abominações Da terra Irmãos Está na testa Está na cara Delas Está na cara Do mundo Irmãos É fácil Conhecer Claro Que Satanás O que Que ele fez Ele mistura Irmãos Ele pega Vários tipos De pessoas Pessoas Que 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 crê na Bíblia Então vai pegar E vai levar Para um lado Pessoas que não Crê na Bíblia Leva para outro lado Pessoas que crê nisso Leva para aquele lado Pessoas que acreditam Em imagem Leva para aquele lado Ele faz vários grupos Mas tudo pertence A igreja apóstata Ele é organizado Ele faz igual hoje Os grandes Os poderosos Homens endierados Fazem hoje Sabe o que Os homens endierados Fazem hoje Ele vai Eles compram Por exemplo Ele compra O Compra Poço de combustível De várias marcas E mantém As mesmas Mesmos nomes Só que O dono é um só O cara não tem Para onde correr Ele corre para ali É o mesmo dono Corre para ali O dinheiro está entrando No bolso do próprio dono Do mesmo dono Compreenderam O que acontece Essas pessoas Estão servindo O mesmo Deus Pagão O mesmo Satanás Claro Que as placas São diferentes Claro As doutrinas São diferentes Claro Que umas Levem a Bíblia Levem para estudar Levem para ler Levem para buscar Na Bíblia Fala de Deus Mas são igrejas vazias Não tem o Espírito Santo Imagine irmãos Imagine uma igreja Que não tem o Espírito Santo Pode ter a palavra Irmãos Isso aqui A palavra Você pode ir no centro De Macumba Chega lá Ele vai ler a Bíblia Vai pegar e abrir Para você E Deus mandou Matar um bode Ele é na Bíblia Ela vai usar a Bíblia Até no centro Macumba tem Agora só que tem uma coisa Irmãos Qual é a diferença Da igreja de Cristo Porque a igreja de Cristo Não é adornada Com as coisas desse mundo É diferente A igreja de Cristo Não é usurável Com as coisas desse mundo Não está preocupado Com pérolas Não está preocupado Com ouro Com adorno Não está preocupado Com luxo Porque hoje tem por aí Até igrejas Pregando luxo Você precisa de ser rico Deus é rico Você precisa de ter O melhor Você precisa de comer O melhor Claro Se Der para mim comer O melhor Eu como o melhor Agora se não der Gijua meu filho Acabou a história Se der para vestir O melhor Visto do melhor Se não der Se der para ter Um carrinho melhor Tenha um carrinho melhor Agora se não der Não fica aí Deus O Senhor tem que me dar O Senhor Não meu irmão Deus é soberano Ninguém manda nem Deus Não irmão Se Deus quiser dar Ele dá Se Ele quiser tirar Ele tira Deus é soberano Irmão Não mas tem que ter O copo de ouro É o perigo Versículo 6 E vi que a mulher Estava o que? Embriagada Olha Olha para você ver Como que são A diferença Entre o contraste Entre a igreja De Cristo E a igreja De Satanás A igreja de Cristo Também tem que estar Embriagada É ou não é? Nós também temos Que estar cheios É verdade ou não é? O apóstolo São Paulo Diz assim Não vos embriagueis Com o vinho Que traz contenda Mas vos Embriagueis Do Espírito Santo Seja cheio Do Espírito Santo Essa também tem Embriagada Mas embriagada De que? Do sangue Dos santos E do sangue Das testemunhas De Jesus Está vendo o que? Que a prostituta Está cheia Embriagada De que? Do sangue Dos santos Dos que são enganados E dos que ela matou No passado Quantos e quantos Crentes Não morreram Foram jogados Nas arenas Para leões Para leões Comer Quantos e quantos Crentes Não morreram Vocês lembram Que essa prostituta A igreja A Babilônia A grande Babilônia Quantos crentes Mataram? Lembra da inquisição? Lembra de quantos Os leões comeram? Que não quiseram Largar Aqui é o sangue Dos santos Que foram levados Aleluias É disso que ela tem Embriagada Engolindo Comendo Matando E vendo A Eu Ó João E vendo A eu Maravilhei Maravilhei Em mim Com grande Admiração Sabe o que isso Significa? João está dizendo o seguinte Quando eu vi Eu fiquei Assombrado Porque João Naquela época Vocês sabem Que João Estava vivendo Essa situação Porque 70 Depois de Cristo No ano 70 Depois de Cristo Vocês sabem Que Roma Entrou dentro De Israel E acabou Com Israel Matou Muitos cristãos Vocês sabem Que quando João Estava Na ilha De Patmos Na era 95 96 Depois de Cristo O imperador Romano Estava perseguindo Os crentes Matando Os crentes Pelo nome Da fé Agora Quando João Vê isso A Bíblia diz Que João Ficou assombrado Com grande Admiração Ficou assombrado Fiquei admirado Quantos E quantos Cristãos Morreram Foram mortos E quantos Que ainda Hoje Ainda Tem entregado As suas Próprias Vidas Porque a Grande Prostituta Persegue Aleluia Essa Prostituta Que Que vai Cair Irmãos Ela só vai Cair Aqui no Apocalipse No futuro No futuro Mas ela já Está viva Hoje É a mulher Do anticristo É a noiva É a adornada Está preparada E cada vez mais Ela quer engolir Ela quer levar mais pessoas Para ela Versículo Versículo Número 7 E o anjo Me diz Porque Te Admiras Eu te darei O mistério Da mulher E da besta Que Atrás A qual Tem sete Cabeças E dez Chifres João Agora vai Ouvindo o anjo O significado A besta Que viste Foi E já Não é Que coisa Interessante A besta Que viste João Foi E já Não é Já Não é O que Essa besta Aqui Irmãos Que é o Anticristo Que foi Na era 95 Depois de Cristo Que foi É a besta Dos impérios Que nós vamos Falar que o anjo Vai falar Desses impérios A besta Dos impérios Porque o anticristo Ele se O que que é anticristo Anticristo Irmãos É aqueles Que traziam Glória Para si Claro que ele vai Manifestar no futuro Como o verdadeiro Anticristo O único Anticristo Satanás Encarnado Mas na verdade Esses anticristo Que essa besta Ela já manifestou Em tempos passados Então João vai dizer A besta Que viste Foi E já não é Ela já tinha sido E já não era E há de subir Do abismo E irá A perdição E os que habitam Na terra Cujos nomes Não estão escritos No livro da vida Desde a fundação Do mundo Se admirarão Se admirarão Vendo a besta Que era Que era E já não é Por que a besta Já não é Porque naquela era A besta não era Ela não estava manifesta Não estava ativa Mas que virá No futuro É aqui É aqui Não é Ou seja Vendo a besta Que era Já não é E aqui virá Esta que virá E se manifestará O anticristo Depois que a igreja Ser levada Para os céus Aí ele vai dizer Aqui Há sentido Que tem sabedoria Versículo 9 As sete cabeças Não São sete montes Sobre os quais A mulher está assentada Então Ele está dizendo Que As sete cabeças São sete montes Sobre as quais A mulher está assentada O versículo 10 Ele vai dar o significado Versículo 10 E são também Sete reis Os sete chifres São sete reis Cinco já caíram Cinco já caíram Por que? Naquela era Cinco reis Já tinham caído Quem são eles? Os impérios Do Egito Assíria Babilônia Medopeças Também Grécia E a quinta Roma Esses cinco impérios Que no passado Naquela época De João Estavam imperando Aí ele vai dizer Cinco já caíram E um existe Quem era o que existia? Era Roma Que naquela época Roma ainda existia O império de Roma Roma que comandava tudo Inclusive Israel E uma parte do mundo A tal profecia de Daniel Que vai se cumprir E que já tinha se cumprido Dos cinco reis Outro ainda não é vindo Outro ainda não é vindo E quando vier Convém que dure Um pouco de tempo Aqui está falando Do outro império Do outro império Que vai vir Mas que vai ser Em pouco tempo Versículo 11 E a besta que era E já não é Que era E já não é Não é Na altura de João Ou seja Não estava ativa É ela Também O oitavo E é do sete E vai A perdição Então essa Que não era E que seria É a besta Que vai se levantar Que é o anticristo No futuro Quando Cristo Levar a sua Amada igreja Ela vai se manifestar Esta é a besta Agora os dez chifres Ele vai explicar No versículo 12 E os dez chifres Que viste São dez reis Que ainda Não receberam O reino Mas receberão O poder Como reis Por uma hora Juntamente Com a besta Aqui Ele vai dar Vai distinguir Que João vê Os sete chifres Que significa Sete reis João vai ver Os dez chifres Ou seja João vai ver As sete cabeças Que são os sete reinos E vai vir Os dez chifres Que serão Dez reis Que ainda Não era manifesto Mas que seria Iria se manifestar E que Verdadeiramente Ia receber poder E esse poder Seria por pouco tempo Esses dez reis Aqui irmãos Dez É Uma simbologia Mas se serão Os reis Que irão Receber poder Por pouco Por pouco tempo Na época Em que o anticristo Estiver na terra Não Não Nós vamos chegar lá Tá Nós vamos chegar lá Sim Sim Muito bem Ele vai dar O anticristo Vai dar O poder Para esses dez reis O que que significa Irmãos Isso aqui significa A união das nações Dos reinos Que o próprio satanás Vai dar poder Para eles Irmãos Nós não estamos vendo Já isso Se ajuntando Para isso acontecer Não estamos vendo Que isso está Unificando As nações Estão tentando Através da ONU Através Da democracia Entre aspas Trazer no futuro Um rei só E unir as nações Isso só vai acontecer Depois que a igreja Partir Esses dez reis Quer dizer A união O poder Que satanás Vai dar Quando eu falo aqui Que eles terão poder Por uma hora Está querendo dizer Que eles terão poder A pouco Por pouco tempo Eles terão poder Por pouco tempo Por quê? Porque Essa era aqui Vai ser os últimos Três anos Desta era Que nós estamos vivendo Serão os últimos Três anos Desta era Esses reis Terão pouco tempo Agora veja bem O versículo 13 Estes tem O mesmo intento Olha irmãos Eles se unirão Estes reis Têm o mesmo intento E entregarão O seu poder A autoridade A besta Ou seja O anticristo Ele vai ter o poder O governo da terra Alguém perguntou Aqui se seria Por mil anos Não Porque os mil anos Que Os mil anos Quem vai governar É Cristo com a igreja Nós iremos aprender isso Já no final Tem muita coisa boa Para nós sabermos aqui Isso aí é a igreja Que vai Estar com Cristo Durante mil anos Não é Aqui esses reis Vai ser por pouco tempo Uns três anos e meio Eles terão poder E darão poder E darão poder Também autoridade De tempo João diz isso aqui Que é só por uma hora Mas uma hora Aqui quer dizer Por pouco tempo Nós acreditamos Que serão Nos últimos Finalzinhos Dos três anos e meio Olha o que eles vão fazer Versículo 14 Leia um pra mim Todos juntos 14 Eu creio Seria bom Ler de novo Não Vamos ler de novo Todos juntos Vamos lá Muito bem Está vendo aí meus irmãos Aqui é uma mensagem inteira Estes reis Juntamente com a besta Vão lutar contra quem? Aqui fala de que? Da luta Do Amargedon Da grande guerra Do Amargedon Eles vão combater Vai juntar todos Esses reis Com a besta Se unirão E vai lutar Vai guerrear Contra o cordeiro Por que aqui fala cordeiro? Cordeiro com a letra maiúscula Quer dizer Jesus Né? E vai dizer Porque é o senhor Dos senhores E rei dos reis Aqui está o verdadeiro Rei dos reis E senhor dos senhores Jesus Ele O anticristo Vai se colocar Como o senhor dos senhores E o rei dos reis E vai combater Com Jesus Mas Jesus Vai lutar Com eles E vencerão Os que estão com ele Chamados eleitos E fiéis Aleluia A igreja Irmãos Vai descer Com Cristo E vai combater Contra o reino De Satanás E contra a igreja De Satanás Irmãos Imagina essa cena Nós não somos a noiva Nós não somos a noiva de Cristo Quem que se reuniu Com a besta A sua noiva Os reis Os reinos da terra O povo da terra Que fazem parte da igreja Apóstata Apóstata Esses já são selados Por Satanás Vão guerrear Contra Cristo E Cristo E Cristo vai vir Com a sua noiva Vai vencer O anticristo E vai vencer A grande prostituta Por isso que fala A queda da prostituta E quem vai estar com Cristo? Nós Os eleitos Os santos Aleluia Glória a Deus Nós estaremos juntos Com o Senhor Agora eu quero fazer Uma pergunta Para você Fazer uma pergunta Para me encerrar O nosso horário Já deu Nesse grande dia De qual lado Você vai estar? Vou perguntar de novo Nesse dia Você vai estar com Cristo O Cordeiro Ou vai estar Do lado Do anticristo Você está lutando Pelo que agora? Você está buscando Pelo que agora? Meus irmãos Se alegre no Senhor Deixa vir um aperto Deixa vir as dificuldades Se alegre em Cristo Esteja preparado Esteja preparado Para que naquele grande dia Nós estejamos com Cristo Os seus eleitos Olha aqui E estão com ele Chamados Eleitos E fiéis Viu? Só vai estar com Cristo Os eleitos E os fiéis Não adianta Ah, mas eu sou fiel nisso Mas não é fiel naquilo Não adianta Ah, pastor Mas eu acho que o dízimo É... O dízimo Você não é fiel no dízimo? Ah, pastor Mas eu acho que... Acha Meu irmão Ou você é fiel Ou você não é Só vai estar com Cristo Naquele dia Os eleitos E os fiéis Se não for fiel Pode ser no dízimo Pode ser É... Hã? Fiel em tudo, meu irmão Fiel em tudo É ser fiel em tudo Fiel no compromisso Que você tem com o Senhor Em tudo Não adianta você querer ser fiel Em uma coisa E não ser fiel em outra Não adianta Não adianta Coloca o seu compromisso De ser fiel a Deus Em tudo E ponto final Coloca o seu compromisso De ser fiel Porque só vai estar com Cristo Naquele dia Os eleitos Os fiéis E ponto final Vale a pena Irmãos Ser fiel Fique do lado de Cristo Versículo 16 O 15 nós já Já explicamos O 15 e o 16 É a resposta do capítulo Do versículo 1 O 16 E os dez chifres Que vistes na besta São Os que aborrecerão A prostituta E aporão desolada E nua Estão ouvindo irmãos E comerão a sua carne E a queimarão no fogo O que que isso significa Isso significa Isso significa irmãos Que eles irão lutar E guerrear contra si Eles vão lutar contra si Olha aqui Os dez chifres Que vistes na besta Os que aborrecerão Os que aborrecerão Aqui Naquele grande dia Eles irão se guerrear Contra eles mesmos Tipo e estilo Das guerras Que Deus ganhou Para o seu povo Deus colocou Confusão Dos seus próprios inimigos E uns Mataram o outro Várias e várias guerras Nós vemos isso na Bíblia De Deus confundir Os inimigos Dos filhos de Deus E fazer eles mesmos Brigar entre si Criar confusão Entre si E é o que vai acontecer Eles mesmos Brigarão entre si E matarão uns aos outros Aleluia E depois Queimarão ao fogo É o que vai acontecer E a mulher que vistes É a grande cidade Que reina sobre os reis Da terra Que nós possamos Meus amados irmãos Estar firmes Queridos e queridas E queridas internautas Queridos Internautas Que Deus possa Abençoar a sua vida E que você possa ser Mais fiel Mais crente Mais verdadeiro E estar entre os eleitos De Cristo Não aceite As Facilidades O caminho É estreito A porta É estreita O caminho É apertado Mas é o que leva Para a vida eterna Vamos manter A nossa vida Íntegra E que Este capítulo Dezessete e dezoito Nós possamos aprender Que naquele grande dia Não haverá mais Oportunidade Para ninguém E nós temos que estar Com Cristo E não Com o anticristo Amém Deus abençoe sua vida De forma especial No nome de Jesus Voltaremos Muito em breve Com a vigésima oitava aula Um grande abraço a todos